Quem dá mais por ela Quem dá mais por ela Não adiantam leidões Podem guardar seus milhões Com carinho qualquer Eu compro, eu compro essa mulher Não adiantam leidões Podem guardar seus milhões Com carinho qualquer Eu compro, eu compro essa mulher Quem dá mais por ela Quem dá, quem dá Não há, não há Não há Não há Ai, 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 ai A vida está à sua espera Em minha prece mais sincera Eu peço a Deus Que os seus caminhos Ai, 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 ai Em vez de espinhos Tenham flores Tenham flores e amores Eternamente em primavera Agora, quem me dera Agora, quem me dera Ter de novo A sua idade Para evitar Tantos espinhos E sempre achei Em meus caminhos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não há, ai, 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 ai Não há, ai, 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 ai Em vez de espinhos Que sempre achei Em meus caminhos Ai, 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 ai Em vez de espinhos Tenham flores Tenham flores e amores Eternamente em primavera 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 Eternamente em primavera